O vídeo pode colocar fim ao mistério do desaparecimento do corpo da pequena Valentina levado de dentro do cemitério com caixão e tudo. As novas imagens mostram o homem que a polícia acredita ser o culpado pelo crime e o carro usado na fuga. Todos os detalhes você acompanha agora na reportagem do Lucas Rocha. Este é o homem que roubou o corpo e o caixão da pequena Valentina de Fátima Vieira de apenas um ano de idade. Pelo menos é o que aponta a investigação policial. Ele ainda não foi identificado. Repare que nas mãos carrega algo grande e branco. Tamanho e cor de acordo com a descrição do caixão da criança. O caixão dela tinha aproximadamente 90 centímetros, era branco e pesava em torno de 25 quilos. O caixão, com o corpinho dela e o peso após a morte, que ele falou que é um pouquinho maior, entre 35 a 40 quilos. Então, tipo assim, é algo que lá fora alguém deveria estar esperando com o carro porque a pessoa não ia conseguir sair. O carro usado para a fuga foi um Astra da marca Chevrolet Cinza Escuro. Tudo aconteceu em plena luz do dia, às 8h50 da manhã. Faltavam 10 minutos para começar o jogo do Brasil pela Copa do Mundo naquele dia 22 de junho. Muito pouca gente na rua. O carro, a Astra, estava estacionada exatamente onde está o carro da nossa equipe de reportagens. Na esquina das ruas Maria Luíza Curial dos Santos e Henrique Martins Torres, que passa ao lado do cemitério do Boqueirão. Um homem saiu por este portão 4 com algo grande e branco nas mãos. Isso confundiu as equipes de reportagem e também a polícia, porque o túmulo da Valentina fica ao lado do velário cruzeiro, o que se imaginou que o homem pudesse ter saído pelo portão de número 2, que seria mais próximo. Mas não, talvez até para confundir, ele saiu pelo portão de número 4 e levou embora o corpo e o caixão da pequena Valentina. Depois deste crime, a Prefeitura de Curitiba fechou todas as entradas laterais do cemitério. A divisão de homicídios que investiga o caso aguarda o laudo da perícia para identificar a placa do carro. Qualquer informação relevante para a investigação deve ser repassada para a polícia através do Disque Denúncia 0800 643 1121. Legenda Adriana Zanotto